E salve galera, salve dinossauros, beleza? Eu sou Nael Play, sejam muito bem vindos para mais uma Gameplay de Pet of Titans galera. Galera estamos aqui com Caprosuchos, esse mod novo né, trazendo mais um mod aqui para o canal né, o servidor aqui que a gente está é o servidor Planeta Amber, o servidor está meio, é, um pouco jogadores né galera, então vem jogar aqui, provavelmente você vai me encontrar mano, jogando aqui, e a gente está crescendo esse mod aqui que chegou né, o último aí que se eu não me engano, que eu trouxe para o canal galera, aí ó, pegamos o bichão mano, tamanho desse peixe, maior que o, que o Caprosuchos mano, tá aí então o bichão ó, vamos sair da água aqui para comer ele, cuidar para não cravar um espinho no dente né galera, tem que cuidar né, tirar os espinhos aí, então estamos aqui com ele, vamos estar se alimentando, não esquece daquele like galera, os caracizão aí mano, tá aí o bichão aí ó, mostrando aí os detalhes, ele meio gordinho né, parece um, meio que um sapo, tá ligado, por ser redondinho a barriguinha dele assim, e por ser, ter umas patas parecidas. Beleza galera, olha só que top isso aqui, eu não sei se é do servidor, tá ligado, comenta aí se você joga aqui no Planeta Amber, ou se você joga aí em outro servidor e chegou essas árvores, aí ó, olha só, isso aqui parece que tá bugado mano, olha aí umas árvores bem grandona, bem grandona mesmo, vou mostrar para vocês já já, a gente tá fazendo uma missão aqui para terminar de crescer, porque a gente foi de F né, tô brincando, a gente tá fazendo uma alta gravação em outro dia, mas tamo aí, crescendo mano, mas eu quero mostrar para vocês galera, as árvores aqui que chegou mano, eu não sei se é do servidor isso né, o servidor aqui é meio estranho, o cara vê umas coisas muito loucas mano, mas é um servidor que tem pouco player, eu acho que a galera deveria conhecer esse servidor aqui mano, olha aí eu já entrei com a cabeça embaixo da árvore mano, olha vou dar uma volta aqui, vou dar um retorno aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bem bacana, bem interessante, ó, eu não sei se é só nesse bioma, nesse bioma, nesse bioma digamos assim, que tem esses troncos, porque até então, no último vídeo do, é, Carcharodontossauro, não tinha essas árvores aqui e também não tinha esses troncos, e essas pedras, é, não sei se o jogo atualizou, tá galera, então comenta aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho galera, para não perder os próximos vídeos, seja o primeiro aí tá comentando, que eu vou tá fixando o nome aí no comentário, beleza, que a gente tá aqui galera, a gente tá tentando trazer um pouco mais de jogadores de Pedge of the Titans mobile aqui para o canal também né, é, demora a gente vai tá voltando aí com o The Carch of the Dragon, tô esperando aí a atualização chegar, é, tem até novidade que vai chegar aí, mas eu não posso dar spoilers, falar essas coisas, mas vai chegar muita coisa nova aí, e eu tô só esperando, só esperando galera, olha aí que show o som dele né, trouxe aí um short aí também no canal né, não sei se a galera aí já viu mano, mostrando todos os sons, eu sempre faço isso né, trago um shortzinho aí para mostrar o som dos, dos dinos aqui né, eu acho interessante mostrar o som dos bichos aqui mano, mas ó galera, olha o tamanho das árvores, parece até que tá meio bugado né, de longe, apesar que o Pedge of the Titans mobile ele é bem bugadinho né mano, é normal, mas olha só, tem essas árvores aqui, parece que, sei lá mano, faz o que, parece que faz anos que até eu não jogo aqui, mudou, tá até dando uma lagada, porque é uma árvore muito grande né, então tá redivisando o jogo, mas acho que em todo lugar mano, olha isso, acho que eu vou tentar crescer um Rex PT, trazer pra cá e vou gravar galera, o Rex PT mano, eu vi muita galera comentando do Karcha aí, que gostou né galera, muito obrigado aí pelo carinho, e realmente né mano, tá bem forte o Karcha, acho que tá muito apelão bicho, esse aqui também galera, tá bem fortinho, bem apelão, sabendo jogar, sabendo jogar com ele, o cara consegue aí levar algumas, alguns dinos de porte grande ali, olha aqui ó, caraca, dá pra cara se esconder mano, cara eu gostei bastante disso aqui, acho que tá faltando isso, tava faltando isso no jogo, o cara poder se esconder, tá ligado, tá bem interessante, é a bocadeira, as habilidade, tô aprendendo aí um pouco mais sobre as habilidades dele, porque é tudo em inglês, ele é um mod né, não é traduzido, então vamos lá, olha aqui galera, pegamos aí um BAYAKU mano, BAYAKU não, acho que é o SALMÃO né, é vermelho, aí o SALMÃO mano, olha aí que próprio bichão galera, comprei essa skin aqui né, 1200 se eu não me engano, depois daqui tava o upgrade, então sai em torno de uns 2500 acho, mais ou menos, mas eu achei bem bonita, tem uma outra muito parecida com ela também né, pra te afetar, isso legal aqui das skins, que tem várias variações né, não é só duas, é várias, isso é bem, eu acho bem legal, skin porque muda tanto o dino, quanto dá um destaque no jogo também, tá ligado, bem interessante isso aí, vamos se alimentando aqui de boa, bem tranquilo, vamos ver se a gente encontra uma família aí pro nosso caprosucro, e vamos ver se ali nas planícies tem aquelas árvores também, então bora lá, vamos ver se é o Sarker aí, vai pegar ele, tem que tomar cuidado né galera, apesar que o servidor tá meio vazio, mas aqui tem movimento, porque todo mundo vem pra cá né mano, então tá tranquilo aqui, tenta crescer o meu voador que eu comprei, que eu nem usei ele mano, poucas vezes eu usei e joguei com ele, aí, exportação de amizade, aí galera, chegou mais um caprosucos aqui mano, são dois, dois caprosucos, tamo junto galerinha, só visão, aí ó, tem um com a mesma skin que eu ali também ó, o outro parece ser, ih, tá lá na frente galera, os caras são muito rápido mano, apesar que o caprosucos é rápido, ele caminha pulando, saltitando, parece o, parece que as pernas de trás são, meio que de um sapo, tá ligado, e meio gordinho, se o cara botar uma skin verde, vocês vão ver que vai ficar muito parecido, é parecido com, o caprosucos, ele é muito parecido com aquele dino lá do, o arco mobile, que, o carinha tá lá no meio do, do mato lá no brejo, brabo, e veio aquele bicho, saltando, correndo, pula e te ataca, quem jogou o arco mobile, já passou por isso né, personagem, ou a personagem, tá correndo lá no meio do, pântano né, aí veio o caprosucos, pula, te ataca, basicamente é esse cara aqui galera, é esse cara aqui, muito parecido, só que aqui, o cara controla o dino né, o cara não é atacado por ele, acho bem legal né, ter um jogo que tu possa, ser um personagem, sobreviver, e um outro que tu pode ser o, o bicho, mano, olha aí ó, eu acho que eu falei né, passou voando, que eu quero pegar ele aqui, e eu vou ajudar, para o dobro, ele devem estar com fome ali, o cara ali ó, eu pusei já é, eu vou abrir a bocona dele aqui, não vai dar tempo, não vai dar, e não deu, não deu galera, não deu, galera não esquece do like galerinha, e vocês conseguem estar fortalecendo aqui o vídeo, ajudando também o canal, mano, e vendo aí também, logo logo eu vou estar voltando aí com as lives, beleza, só tentar arrumar aqui a, arrumar esse aplicativo aqui de transmissão né, de live, mas tamo aí galera, tamo aí, tamo aí, que bonita essa graminha hein, top né, é eu botei a configuração no padrão galera, ficou muito melhor né, então bora lá galera, e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?